Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! E fala aí que é o Agli, hoje eu vou jogar Friday Night Funk Mod Cap HD Android Então se ligue só, trazendo pra vocês esse novo mod do Cap HD pra Android E é o seguinte, você assiste esse vídeo todo que eu vou ensinar como você vai jogar uma música secreta, certo? Então vocês podem vir pelo Freeplay aqui, ó Se caso você entrar aqui na wiki do Cap aqui, que é a primeira wiki e der erro Vocês tenta aqui pelo Freeplay, certo? Porque eu testei em alguns celulares ali, uns dois Teve um que entrou pelo Freeplay e outro que não, beleza? Então bora essa primeira música aqui, ó E se liga só como é que tá esse mod Então aqui, ó, quando vocês for entrar aqui na música, véi Vocês esperam ali, certo? Pode ser que demore muito, mas muito, mas é só esperar Caraca, o Cap em HD tá massa demais, né? Os caras cresceram mais o mod, né? O personagem ali, ó Só bora, Cap Só vai Ó o V abaixo aí Vê, parece que as notas ali tá teclando sozinha, véi Quando ele tá lançando a nota Presta atenção pra vocês, véi Ó lá, ó Só vai Só vai Caraca Caraca Ixi as notas do cap no mod normal era assim eu não lembro se comentar se era ou não a nota de imagem é quase meia meia o bicho dança com a mão e com o pé a primeira música então passou de boa bora pra próxima olha lá vei segunda música aqui e bora lá é o seguinte quando vocês for passar de uma música pra outra aqui vocês espera beleza que ele vai ficar congelado mas é só esperar que ele vai estar carregando bora lá bora lá cara e aí 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 a súbita e aí 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 é a música de animação né velho vocês que não viu aí já gravei uma animação aí e aí e aí Era essa música aqui que tinha. Vai Capim! Era a vez no teclado. Caraca! Acertei a errada ali. Acertei a errada! Apertei! Caraca, maluco! O bicho é rápido demais, velho! Caraca, aquelas notas ali, velho! Que vem pra segurar atrapalha demais, velho! Se o cara não presta adição, o cara nem segura, bicho! Eu não lembro se a primeira versão do Capim sem ser a cadeira daquele jeito. Vocês comentem aí se era ou não. Que vem pra segurar! 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 Capim! Deu! . circuito e aí então se liga só essa daqui é a música que essa é creta beleza a última música lá vocês vai no freeplay a última música bora ver a bandeira E aí E aí E aí E aí a música não acaba não é maior que as outras aqui mas se gostou do vídeo se inscreve no canal, larga o like, compartilha, comenta o que vocês acharam comenta se essas músicas tudo aí rodou no celular de vocês quando eu falei, quando for passar de uma música pra outra vocês esperam que a tela vai ficar assim meio escura só que vai estar carregando, beleza? e como eu falei pra vocês, tem a última música aí que vocês comentem se essa última música também rodou então comenta o próximo ódio que vocês querem é nóis e fui, valeu!